O Brasil mostrou ao mundo que tem o melhor futebol do planeta. E toda grande conquista merece uma grande festa. Vem aí, o Campeonato Brasileiro. Um show do futebol pentacampeão que vai sacudir o país. E aqui na Globo, você não perde nenhum lance dessa festa. Domingo, dia 11, a emoção entra em campo com o Campeonato Brasileiro. Esquentando ainda mais o futebol 2002.